O verão passou voando E de uma hora pra outra eu e a Kate éramos veteranas Veteranas no pedaço, o que, o que? O que, o que tá acontecendo com ela? Quando descobriu o câncer, eu lembro de pensar se você chegaria no último ano Isso tá no passado agora Só um segundinho Olha, o Spencer me mostrou uma outra perspectiva do câncer Eu tento pensar no lado bom Se eu não tivesse ido pro hospital no dia que fui diagnosticado Eu não teria conhecido a minha namorada Ela deve ser bem especial Você Eu Eles escondem o que sentem um pelo outro com desprezo e sarcasmo Nunca, 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 nunca É tão adorável Nunca Teve alguma reunião pra todo mundo decidir o que queria fazer da vida? Você tem tempo pra decidir o que quer Depois de tudo que você passou, seu futuro já é incrível Eles vão me fazer passar vergonha na formatura É que eu quero muito te ajudar com a faculdade E não pensar no fato de que você vai mesmo sair de casa Quando terminarem, eu quero comer Eu posso não saber o que eu vou estudar, mas eu sei que eu vou estar com a minha melhor amiga É só a lista de espera, tipo Não me aceitaram nem rejeitaram Isso só existe por causa disso Alguns tem sorte de ter um melhor amigo Eu não imagino minha vida sem você Nem eu a minha Mas eu tenho mais sorte ainda Eu tenho a Kate A vida é melhor com a Alexa Obrigada 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 Obrigado.